Bem-vindos, Fiel. Este é o canal oficial de notícias do Corinthians, e temos informações exclusivas para vocês. Mas antes de entrarmos nos detalhes, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem nenhuma novidade. Aqui está a notícia que está mexendo com o coração da Fiel. O Corinthians tomou decisões importantes para o futuro do clube em 2024. Nada menos que Renato Augusto, Gil e Juliano não farão mais parte do elenco alvinegro a partir da próxima temporada. A diretoria informou aos jogadores que não há interesse na renovação de contrato, e agora, eles estão livres para buscar novos rumos em suas carreiras. Essas saídas, que devem ser oficializadas em breve, marcam o início de uma grande reformulação no elenco corintiano. Hoje, o presidente Augusto Melo se reuniu com o técnico Mano Menezes para discutir os rumos do futebol do clube em 2024, e as decisões foram tomadas. Além de Renato Augusto, Gil e Juliano, o lateral-esquerdo Fábio Santos também não continuará, pois decidiu se aposentar. Outros jogadores, como Michael, Cantilo, Juan e Bruno Mendes, também estão com contratos próximos do fim, indicando que mais mudanças podem estar por vir. Essa reformulação no elenco era uma promessa de campanha do presidente Augusto Melo, e agora estamos vendo os primeiros passos sendo dados. O objetivo é trazer novos talentos e revitalizar o time, deixando para trás uma era de jogadores acima dos 30 anos. Renato Augusto, aos 35 anos, apesar de ser um dos principais nomes do elenco, enfrenta desafios físicos que limitaram sua regularidade. Gil, com 60 partidas no último ano, encerra uma longa trajetória no clube, sendo 15º jogador com mais atuações na história do Corinthians. Juliano, que chegou em 2021, deixa o time após 143 partidas e 12 gols. Fiquem ligados, fiel, que mais novidades estão por vir. Se inscrevam e ativem o sininho para não perderem nenhum detalhe dessa nova fase do Corinthians. O futuro nos aguarda, e juntos, vamos superar todos os desafios. Vai, Corinthians! O futuro nos aguarda, e juntos, vamos superar todos os desafios.